O Marcos Vinícius achou espaço, passou pelo Emerson, ainda o Marcos Vinícius bateu de canhota! GOOOOOOOL! De Marcos Vinícius! Do Cruzeiro do Cruzeiro! Aos 13 minutos, garoto Marcos Vinícius comemora o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. Olha a arrancada, percebeu que tinha espaço, que tinha ali uma avenida, ele foi embora. Passou pelo Emerson, entrou na área, buscou o drible, a bola fugiu um pouquinho, ele bateu de esquerda e ela entrou. Um para o Cruzeiro, zero para o Havaí, de novo a jogada do Marcos Vinícius. Entrando na área, escapando na marcação. Manda jogada para o contra-ataque, Marcos Vinícius com a bola, ele tem o Fabrício, tem o William também, e vai na jogada individual, que jogada do Marcos Vinícius! GOOOOOOOL! Laço de Marcos Vinícius do Cruzeiro! Aos 20 minutos do segundo tempo, uma arrancada fenomenal para a festa do torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil! Ele saiu ainda do campo de defesa do Cruzeiro, partiu para cima da defesa do esporte, invadiu a área, tocou na saída do goleiro. Fantástico do William, a sobra do Williams, tem virada de jogo para o Marcos Vinícius, chegou nele, ajeitou, cortou para o meio, bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do Cruzeiro! Marcos Vinícius coloca o Cruzeiro na frente! Um bonito gol! Ele teve calma, categoria, driblou, escolheu o canto, Marcos Vinícius, o Cruzeiro sai na frente! Um Cruzeiro, zero Palmeiras! A zaga deixou a bola chegar no Marcos Vinícius, ele comemora e vibra demais, veja aí, Williams, o cruzamento! A bola acaba passando, o João Pedro falhou, Marcos Vinícius cortou o João Pedro e finalizou! Um Cruzeiro, zero Palmeiras! Mais uma vez, o corte seco, o drible bonito, cara a cara com o praz, um para o Cruzeiro, zero para o Palmeiras!